Ah, meu amigo, ó, pra você ter uma base, as duas únicas baixas que a OTAN teve no Cósforo em 99, foi por causa de Cluster, foram dois soldados portugueses, Cluster mata mesmo, quando não mata, alerja, né, é terrível, porque é uma bola, né, uma bolinha, a criança acha aquilo, acha que é de brincar, pega, hein, vocês já viram a bomba Cluster, como é que é, vamos ver a munição Cluster, vai, vamos dar uma olhada aqui, tá vendo, você dispara, aqui tá mostrando uma bomba, pode ser uma granada de artilharia, o que é que seja, chega numa certa altura, ela solta todas as capas dela, a capa da bomba, da munição de artilharia, abre, a casca dela abre, e aí começa a cair os bombletes, aí começa a cair os bombletes, então uma granada de artilharia cobre mais ou menos a extensão de um campo de futebol com 70, 80 bombletes, dessas 70, 80 bombletes, três ou quatro não vão detonar na hora, vão ficar no chão, aí passa uma criança, passa um agricultor, passa um trator de futebol em cima, aquilo explode, é, o que sobrou foi o Brasil e a América do Sul mesmo, vamos ver, vamos ver como é que as coisas vão ficar, né, não, não tem como detectar, aquilo é pequenininho, cara, aquilo é o tamanho de uma bola de tênis, uma bola de ping-pong, vai que você vai detectar aquilo, tamanho de uma bola de ping-pong, você não tem como detectar, não, veja bem gente, a granada de artilharia 155 milímetros, ela leva a munição cluster, a munição cluster é um conceito de munição, vocês tem que meter isso na cabeça de vocês, a cluster, ela é um conceito de munição, então ela pode ser levada tanto numa, numa munição de 155 milímetros, numa bomba, num míssil, ela é um conceito de, de, de explosivo, de munição, mas ela pode ser, o vetor dela, o vetor, pode ser uma granada de artilharia, uma bomba de aviação, um dispenser de munição, tem avião que tem um dispenser no belly dele, o tornado acho que é um que tem o dispenser, você pode usar um dispenser de cluster, tem vários sistemas de, de lançamento, vários vetores para lançamento de cluster, você tem vários vetores, no caso da Ucrânia, eles vão doar granadas de 155 milímetros, porque os Estados Unidos não tem mais munição de 155 milímetros para fornecer, a que ele tem é para uso dele, se ele deixar, se ele entregar isso aí, ele entra na zona vermelha, né? É, não sei, eu acho que o A1 tem também. E aí E aí E aí